E aí Vamos lá E nós ảngim Lembras Que você Tá bom AQ Se a preparação Vai 口 Agora Comece Márquia Sb Perdoa Seu Tá Que E aí Assim, eu me despoio Assim, eu me despoio Assim, eu me despoio E você também está comigo Então, eu me despoio Então, eu me despoio Deu isso, não tem caminho atrás Então, eu me despoio Então, eu me despoio Minha minha irmã e todos eles estão me despoio E aí Mais não é, não tem caminho atrás Eu me despoio Só vou lá no ar Não é isso, não é tudo Eu estou embora Eu estou te ar Tavisca, você está Como aqui? Um problema Festa da bloga como barra Pouso, não consigokopiando seu coração E você está me despoio Você não está me despoio Você está me despoio Melhor e oeste Segui no meu coração, não peguei Com você se me sabe, não peguei Tem que ver o meu coração Então, eu passo em meu coração Em que você se me derrubi E você também está com mim Então, estou aqui Deixado isso, há tempo para monthir Então, estou aqui So eu sou minha irmã e todos eles estão aqui Oblucionado, de um lugar холодado Kutiu tão grande a terra, eu estou impressionado Que não há deslizos E meus léspedos, cheio de vermelho Vem não há para escorrer Eu sei que você está em conversa Eu estou a passear no West Side Você é o nosso связo como um beeline Você é o passado como um behind Can't we just get a rewind? Por amor, a longa grima Você quer me pegar Mas você não vai pegar, and that's just fine Tá, b paragrafo mijn quero Tá, eu sorpreendi Tá, eu levinei sua dimcha E você também tem comigo Te deixe Tá, a me en offensive Você testou추ada, temos caminho pra poder E eu penso em frente Então, eu me en Tiere E todos eles estão aparecendo CAMARO Legenda Adriana Zanotto